Música Ai meu Deus, as minhas plantinhas estão tão coitadinhas Primo, você piorou? Você está tomando direito os remédios que o médico receitou? Ainda não, prima, eu estou meio ruim Então você tem que tomar, né criatura? É, tá bom, tá bom, mas é a nossa lavoura, ela está cheia de pragas, o que a gente vai fazer? Ai primo, nem me fale, viu? Eu estou desesperada Se a gente não fizer alguma coisa logo, essas pragas vão acabar com toda a nossa safra É, eu não estou gostando nada disso, eu falei que era para a gente vender Ei, calma, a gente vai dar um jeito nisso Ai, mosquitinho sem vergonha, vem aqui para você ver, hein? Opa, e aí pessoal, tudo bom? E aí meus queridos, o que está rolando, hein? Ih, JP, você não me parece bem, hein? Bom dia, Chico, tudo bem? Será que você pode ajudar a gente? A nossa lavoura está cheia de pragas Ah, credo, essas pragas estão por todos os lados, é um saco, gente Ó, não sei se vocês sabem, mas tem pesquisas científicas que mostram Que por causa das pragas, as perdas nas lavouras giram em torno de 30 a 40% Sim, 30 a 40% da produção toda, imagina perder tudo isso E as nossas plantinhas, tem salvação? Hum, rapaz, olha com quem você está falando, ó, super tem Vem comigo para vocês entenderem tudo dessas pragas Vamos lá, uma dica para você combater as pragas e doenças É o uso do que chamamos de defensivos agrícolas Se para cada tipo de doença existe um remédio A mesma coisa acontece com as pragas Por exemplo, para combater os insetos, a gente pode usar os inseticidas Para combater os fungos, podemos usar os fungicidas Para as ervas daninhas, podemos usar os herbicidas Para os ácaros, tem os acaricidas E para os nematóides, que são uns vermes Podemos usar os nematicidas Caramba, eu nem sabia que tinha tantas pragas e doenças Que as plantinhas podiam pegar Mas olha, é preciso ter cuidado com os defensivos porque Chico? Chico? Mano, pode ter acabado a bateria do controle Você colocou para carregar a ajuda a pé? Não sei, tudo bem também, tá? A gente já sabe que tem remédio para salvar a nossa plantação Então vamos correr para aplicar, vai Não, pera! Nossa, primo, o que aconteceu? Nossa, primo, eu fiquei com medo de perder a lavoura Eu acho que apliquei mais que o indicado Ai, a gente vai ter que falar com o Chico de novo É Oi, Chico Então a gente estava aqui fazendo a aplicação, mas Acho que não deu muito certo Mas eu não acredito nisso, gente Tem que ter muito cuidado com os defensivos Eles são que nem os remédios Da mesma forma que a gente não toma antibióticos sem orientação médica A gente também não pode usar os defensivos sem a orientação de um agrônomo Aplicar a dose errada dá tanto problema Que pode tornar as pragas mais resistentes e pior Pode prejudicar o meio ambiente Ai, 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 ai Ih, lascou então Mas tem como reverter isso? Tu tem sorte que eu sou entendido, menina Vem aqui que eu vou explicar como vocês podem resolver esse problemão O que vocês podem fazer é o manejo integrado da lavoura Isso torna a agricultura de vocês muito mais sustentável Ai você me pergunta O que é manejo integrado, Chico? Vamos lá O manejo integrado é o uso de várias técnicas Como controle químico, controle biológico, rotação de culturas, cobertura de solo Tratamento de sementes e muito mais Tudo isso é fruto de muita pesquisa A ciência e a tecnologia tem ajudado e muito a melhorar a nossa agricultura e os alimentos Se vocês aplicarem todas essas técnicas A lavoura tem grande chance de voltar a ficar saudável Uhum, vai na fé Ó, agora É Tchau Caramba, muito legal né prima Saber que a ciência ajuda a melhorar os alimentos Muito legal mesmo E isso me fez lembrar de alguém que pode ajudar a gente Aqui ó, eu vou ligar Prontinho Oi, eu tô aqui com o meu primo A gente tá fazendo a aplicação dos defensivos aqui na nossa fazenda E eu queria saber qual que é a melhor maneira de fazer isso Fala Vininha, aqui é o Gustavo falando, tudo bem? Onde precisa, então é uma agricultura de precisão Com isso você tem economia de produtos, você tem muito mais assertividade no controle A questão de reflorestamento, o drone pode cuidar disso também, tá? Jogar sementes, recuperar a mata de vocês aí Então o drone é um assunto muito longo Espero ter conseguido dar uma ideia pra vocês aí E espero ter ajudado Fique à vontade de me ligar aí pra gente conversar mais E boa sorte nessa jornada de vocês aí E sério, muito obrigado pela dica Muitíssimo obrigada Tchau Nossa, seguimores Que trabalhão que dá, viu Deixar todas as nossas plantinhas saudáveis A gente tem que estar sempre atento E sempre recorrendo aos especialistas Igualzinho quando a gente fica doente Pois é, até aprendi a lição, viu Tomei o remédio que os médicos me receitaram direitinho E agora eu tô sarado Sarado não, né primo? Olha esse braço de varetinho aqui Você tá me zoando? É, você volta aqui Nossa, primo Credo, achei que você tivesse melhorado Que cheiro ruim, hein É, não fui eu não, hein É, você volta aqui